Olá pessoal, aqui está falando André Sugai e hoje eu vou mostrar para vocês um atalho para vocês adicionarem o Clipping Mask sem ter que entrar no menu Layer, Create Clipping Mask. O Clipping Mask como vocês sabem é um recurso bem legal no Photoshop, eu tenho esse shape aqui e nessa outra Layer eu tenho uma imagem grande e eu quero que essa imagem apareça somente dentro desse shape, então eu entro aqui em Layer, Create Clipping Mask e aí minha imagem aparece só dentro da Layer, se eu quiser eu posso movimentar a imagem e o shape continua no mesmo lugar. Mas eu vou ensinar hoje para vocês um recurso bem interessante que você não precisa ficar entrando aqui no menu toda hora escolhendo a opção Clipping Mask e nem usando atalho de teclado. Na verdade você vai usar um atalho de teclado junto com o mouse que eu acho que fica bem mais rápido. Se você deixar a tecla Alt pressionada ou a Option no Mac pressionada e você passar o mouse entre uma Layer e outra você vai ver esse ícone. Ele mudou do CS5 para o CS6, no CS5 eu me lembro que era uma bolinha que aparecia e aí basta você clicar e o Clipping Mask está criado. para retirar é a mesma coisa, deixa o Alt pressionado ou Option no Mac. Quando você passar o mouse aqui entre uma Layer e outra vai mostrar esse ícone aqui dizendo que você pode quebrar o Clipping Mask. Clipping Mask. E está aí, Clipping Mask aplicado e a nossa imagem dentro do Shape. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima pessoal! Clipping Mask. Clipping Mask.